Música O SESI realizou a formatura de 40 alunos dos cursos de aprendizagem industrial de assistente administrativo e assistente de operações logísticas. O evento teve a participação de empresas apoiadoras e familiares dos alunos. Formação de aproximadamente 40 jovens aprendiz, esses jovens tiveram a oportunidade de estar em torno de um ano e meio com o SENAI, fazendo uma formação de qualificação. É a primeira experiência, oportunidade que as empresas dão a esses jovens para iniciar a sua carreira. E a gente enquanto instituição fica muito feliz de ver essa juventude aí buscando um caminho e uma carreira profissional. Uma vez que nós aqui estamos próximos, mas muito próximos de termos uma estrutura do SENAI aí com mais de 2 mil metros quadrados sendo construídos aqui em Pinhalzinho. E que vai ofertar para Pinhalzinho e região cursos de qualificação, formações técnicas aí, para que essa juventude continue a sua carreira, a sua formação, a sua qualificação. Para os alunos, ter a oportunidade de participar de um curso profissionalizante abre muitas portas no mercado de trabalho. Eu nunca tinha feito um curso antes, né? Eu comecei a trabalhar na CERPIO, eu tinha 15 anos. Eu não sabia, eu pensava que eu não ia conseguir, né? Até que eu entrei no curso pela primeira vez, comecei a fazer o curso profissionalizante e foi muito bom, né? Pude aprender mais trabalhos em equipes, muitas coisas profissionalizantes e também uma equipe que se preocupa, que mostra que se importa com nós, né? E hoje eu vejo que, com certeza, o SENAI e o SESI nos dão uma ótima oportunidade, né? É muito bom a gente poder estar se profissionalizando com esse curso e poder passar esse conhecimento, saber que vamos sair daqui, né? E qualificação para qualquer empresa que entrarmos, né? O município também tem a ganhar com a profissionalização dos jovens, transformando-o em profissionais bem orientados e que vão contribuir com as empresas em que atuam. É um momento importante para as escolas, para o município, para as empresas, onde nós contamos com o SENAI, que eles têm qualificado esses jovens, né? E dando uma oportunidade no mercado de trabalho, fazendo com que esse jovem tenha uma ascensão dentro das empresas, abram-se novas janelas, né? Para a vida profissional. Então, é muito importante esse trabalho feito pelo SENAI, bem como essa ligação com a educação municipal, com as escolas também estaduais, né? Isso é de suma importância. Então, mais uma vez, parabenizar a todos pelo evento, parabenizar o SENAI pela forma e a condução dessa educação também profissionalizante. Andressa, que também já foi aluna do SESI e hoje atua em uma das empresas apoiadoras do projeto, comemora o auxílio do SESI na carreira profissional. É uma alegria imensa estar aqui, primeiramente, né? Agradeço o convite feito pelo SENAI. Fui convidada, então, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Que iniciou aos 15 anos, justamente como jovem aprendiz e que me abriu portas para eu estar onde estou atualmente, né? Vejo que é uma baita oportunidade para os nossos jovens, justamente para que exista esse desenvolvimento e esse crescimento profissional.